Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Sou Lia Rizzo, jornalista, colaboradora da Vogue, socióloga. No mês passado a gente esteve ausente, mas estamos retornando com mais uma live da campanha Infância Plena, uma campanha de combate e erradicação ao trabalho infantil realizada pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, com apoio de Vogue e de outros veículos da Condenaste. Então, acho que há cerca de 10 meses a gente tem promovido essas conversas e produzido conteúdos que vocês podem encontrar não só em Vogue, mas em todos os veículos da Condenaste, então JQ, Glamour, Casa Vogue. Esse mês nós vamos ter duas conversas, estou vendo que já tem gente chegando, como sempre vou fechar os comentários, mas vocês têm ainda como mandar perguntas. Hoje é um tema bastante difícil, aliás, há 10 meses, quando a gente começou esse trabalho, para mim, pessoalmente, eu acho que eu falo em nome do time Vogue, a gente sabia da importância desse assunto, como alguém que exercita muito a consciência social. Eu sempre fui muito preocupada em entender tudo relativo à infância e adolescência, porque a gente sabe que as crianças ainda são invisibilizadas no nosso país, mas só mergulhando nessas conversas que a gente teve a dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Este é um problema que se acentuou há alguns anos, vinha decaindo o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil, esse número voltou a crescer. E nós passamos já por muitos assuntos, incluindo o papel da imprensa nesse combate. E a primeira coisa que eu digo a vocês, enquanto as nossas convidadas não aparecem aqui, é que a primeira missão que a gente teve ao longo desses 10 meses, é que essa definitivamente não é uma batalha solitária, nem do Ministério Público, muito menos dos veículos, mas envolve muito a gente como cidadão. Hoje é dia 24 de maio, aliás, a gente perdeu a Tina Turner. Eu, como médium roqueira, fiquei muito triste com essa notícia e me lembrei que a Tina, como adulta, foi vítima de abuso sexual, de violência. E como adulta, ela teve muitas questões emocionais, muitas consequências. Então, hoje, o tema da nossa live é muito difícil, é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E se num adulto isso tem consequências devastadoras, a gente só imagina como é para a vida das crianças. Aqui no Brasil, a cada dia, 80 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual. Os números cresceram muito neste ano. A gente tem aqui, eu estou lendo, tá, gente, que são muitos números, mas assim, só nos quatro primeiros meses de 2023, já são mais de 9 mil casos. E de 2015 a 2021, a gente teve aí cerca de 203 mil casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. Quando a gente fala em trabalho infantil, a gente está falando de exploração sexual. E essa exploração, ela ocorre de algumas formas. Em redes de prostituição, de pornografia, redes de tráfico e turismo sexual. Então, é usar a criança, majoritariamente meninas. Esse também é um trabalho infantil que tem cor, gênero e raça, mas envolve também meninos. E sempre é com intenção de lucro ou troca. Isso foi parte do que eu estudei para trazer para vocês, mas eu estou com duas convidadas muito especiais, que são as pessoas, assim, que vão realmente falar sobre o tema com a gente. Eu vou chamar aqui a delegada Rafaela Parca. Vamos ver se ela consegue. Da coordenação de repressão a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantil juvenil. Rafa, você está interrompendo. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Prazer te receber aqui. Tudo bem? Tudo bem. Você me escuta bem, Rafa? Escuto. Muito bem. Está ótimo. Perfeito. E agora, outra convidada especialíssima, de quem eu sou muito fã. Bem-vinda, Luciana Temer. Luciana, que é diretora-presidente do Instituto Liberta. Acho que hoje é uma das maiores organizações de combate ao abuso sexual infantil. Luciana, prazer te receber, querida. Prazer, Lia. Obrigada pelo convite da Vogue. Um prazer estar aqui conversando. Imagina, a gente te agradece muito. Sei que vocês têm agendas apertadas. Já falei um montão no começo. Trouxe aí a importância de uma campanha como essa, da atuação de pessoas como vocês. Eu trouxe também um pouco do panorama, porque no último dia, 18 de maio, foi... Nem pra usar a palavra celebrada. É marcado como o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E com isso, Rafa e Luciana, a gente teve acesso a novos números, né? Porque a gente vem de um contexto de números desatualizados, né? Este é um assunto que, quando envolve adultos, também implica muita subnotificação. Eu vou começar hoje por você, Luciana, pra você trazer pra gente o cenário do qual estamos falando quando a gente fala de exploração sexual como forma de trabalho infantil. De quanto estamos falando oficialmente? Tá, vamos lá. Então, bom, queria cumprimentar a Dra. Rafaela. Prazer em fazer essa conversa com você. E olha só, quando a gente fala de exploração sexual, eu não sei se todo mundo que tá acompanhando a gente sabe exatamente o que é exploração sexual, né? Mas é um crime que tá previsto no Código Penal e que implica em qualquer relação sexual de um adulto maior de 18 anos com um adolescente, ou menino, ou menina, entre 14 e 18 anos. Porque quando é menor de 14 anos, é considerado estupro. Que é uma presunção de violência. Então, adulto com menor de 14 anos é estupro. Dos 14 aos 18, o adolescente pode se relacionar sexualmente desde que não seja, quer dizer, com o adulto, desde que não seja em troca de algo. E essa troca não precisa ser dinheiro, né? Pode ser um pacote de bolacha, pode ser um convite pra uma festa, qualquer coisa que implique nesta troca. Então, vamos lá. O Brasil... Luciana, deixa eu te tirar já uma dúvida. E também, como acontece com o assédio, quando existe uma relação de poder, também configura o abuso? É que aí a gente tá falando de uma outra, um outro tipo penal. Você tá falando de uma outra, né? Então, assim, agora pra focar na questão da exploração. E a exploração sexual, que é erradamente chamada e conhecida como prostituição infantil, a gente não usa esse termo, porque, na verdade, quando você usa o termo prostituição infantil, como é muito comum a gente ver as pessoas chamando assim, né? Você confunde com a prostituição adulta, que é uma outra relação, né? É uma outra situação. A criança e o adolescente, ele nunca se prostitui, porque não há consentimento possível. Ele é explorado sexualmente. Então, a linguagem é muito importante. Bom, dito isso, quero dizer o seguinte. A CHIFUT, que é uma organização que há 20 anos trabalha com essa questão aqui no Brasil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, vem acompanhando a questão da exploração sexual nas rodovias federais. Em 2020, ela lançou um... Eles lançaram uma informação de que só nas rodovias federais foram mapeados mais de 3.600 pontos de exploração sexual infantil. Veja, estou falando só de rodovias federais, não estou falando de vicinais, não estou falando de estaduais, não estou falando de rios, não estou falando de... Hidroviárias. De praias, eu estou falando de rodovias. São 3 mil, mais de 3.600, só nas rodovias federais. Em 2020. Sabe quanto que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe no anuário de 2022? O número total de registros policiais de exploração sexual foram de 733 registros. Lia, esta é uma conta que não fecha. Não fecha, definitivamente. E não fecha. Então, eu vou ficar só com... Vou jogar essa reflexão, que a gente vai poder conversar para não me estender aqui ao longo dessa live. Mas é o seguinte, gente, tem uma conta que não fecha. E não fecha e que fala muito da nossa relação com esta violência. Exatamente. É naturalizada no país. Não é problema meu. E é problema de todos nós. E a gente pode discutir, inclusive, não só as consequências pessoais para a vítima, mas as consequências sociais que atingem a cada um de nós. É, Luciana. Sabe que ao longo desses 10 meses, a gente conversou sobre muitas formas de trabalho infantil. Essa é uma das piores. E a gente conversou sobre muitas outras horribles. E uma coisa que a gente sempre tenta lembrar e conscientizar quem está assistindo é exatamente isso. O custo é social. Não é para nós, é para o mundo que a gente está deixando, para os nossos filhos. Porque a gente está num lugar de privilégio, mas vamos viver em comunidade, em sociedade. Então, esse é definitivamente, sim, um problema de todos. A gente já até recebeu uma primeira pergunta de como cidadão, como a gente pode ajudar. Eu vou pedir para você ficar até o fim da live, você que perguntou. A gente sempre fala sobre isso no final, divulga os canais do MPT, enfim. Então, vamos falar sobre isso. E interessante que eu tinha colocado aqui, Luciana, aqui num Google rápido, né? Se a gente colocar ali, exploração sexual, trabalho infantil, você rapidamente chega a muitos casos em rodovias. E aí, os últimos que eu mapeei aqui, a gente tem, na verdade, 10 mil pontos vulneráveis, mas daí, pegando tudo o que você pontuou, né? Não só as rodovias. Minas Gerais é o pior estado, isso me chamou muita atenção, são 73 pontos críticos, e depois vem a Bahia e o Ceará. E no Ceará, acho que a gente ainda tem o plus do problema, na Bahia também, né? Do turismo sexual, enfim. Eu vou, então, voltar a palavra agora, vou dar a palavra à Rafaela, que atua nesse sentido. Eu quero falar disso um pouco mais para frente, tá, Rafaela? Mas hoje, em 2023, não a partir desse ano, mas principalmente nesta era, a gente tem ainda o plus dos crimes cometidos na internet, que eu acho que é onde você atua hoje, né? Mas eu queria que você trouxesse para a gente, complementasse a fala da Luciana, né? De por que dessa visão míope oficial, e o que isso implica na atuação para combate, quando a gente tem essa miopia em relação aos números que seriam reais? É um prazer estar aqui, né? Na companhia da Luciana, na sua companhia, Lia. Eu sou, da Polícia Federal, atuo de forma repressiva, né? A gente, da Polícia, atua depois que o crime aconteceu. Eu sempre digo que, nos crimes relacionados a abuso de situação infantil, isso é muito... A gente não quer atuar depois que o crime aconteceu, porque as consequências para a vítima são devastadoras. Eu digo sempre que são marcas na alma. Nunca vão se apagar, né? A gente tem contato com vítima, a gente sabe como é, são consequências emocionais, sociais, físicas, né? A gente tem inúmeras consequências e entre as mais graves, suicídio, automutilação, depressão, isolamento social, enfim, é um crime muito complicado. E ninguém quer falar sobre esse crime. É muito difícil falar sobre isso, né? Nós, da Polícia Federal, que vimos, assistimos imagens todos os dias de abuso sexual infantil, dos mais horríveis, que vocês possam imaginar, com bebês, crianças pequenas, enfim, com violência. É muito difícil para nós. Então, para uma pessoa comum, as pessoas não querem enxergar. Não querem enxergar. Só que isso pode estar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos amigos. E é o que eu sempre digo, uma vez que isso aconteceu, infelizmente, essa marca vai ficar nessa criança, que é o futuro da nossa sociedade. Então, isso é muito importante da gente combater. Principalmente de forma preventiva. Eu sempre digo na polícia. A gente não atua eminentemente na prevenção, mas a gente tenta atuar na prevenção com palestras, né? Enfim, simpósios, para tentar fazer com que isso não aconteça. E eu sempre digo, o crime de abuso sexual infantil, ele pode vir como um crime cibernético ou não cibernético, né? Então, hoje eu mesmo estava numa consulta com um médico e falei, ah, do estupro virtual. Ele falou, estupro virtual? Como assim? A gente está acostumado com estupro comum. Então, eu vou lá, uma ameaça física ou uma violência com uma arma, com uma faca, estupro, né? Na situação, no mundo físico ali. Só que eu disse para ele o seguinte, o estupro virtual, ele é tão grave quanto, ou se não pior, do que o estupro no mundo físico. Ele falou, mas como assim? Eu não sei se as pessoas em geral entendem o que é isso, né? Então, por exemplo, o que acontece muito, muito, muito mesmo, hoje em dia. A gente, na nossa prática policial, a gente vê demais, aumentou muito. O abusador se utiliza da internet para se aproximar de uma criança, ele ganha confiança dessa criança com um perfil falso, consegue imagens íntimas dessa criança e começa a ameaçá-la com essas imagens em mãos para que ela faça coisas terríveis, né? Então, atos sexuais com terceiros, com animais, com ela mesma, enfim, são coisas que realmente traumatizam muito a criança, né? E ela fica nesse ciclo de violência durante meses até. E os pais nem percebem. Então, esse tipo de crime, que é o estupro, o estupro virtual, eu nem gosto muito dessa palavra, né? Porque virtual parece que não tem consequência no mundo real. Então, mas enfim, ficou nomeado dessa forma, né? Então, o estupro virtual, a produção de material de abuso, que é essa produção de imagens, compartilhamento, posse, isso aumentou em 70% no primeiro quadrimestre. Exatamente. Era o dado que eu tinha aqui, delegada, que são dados da SaferNet, né? E aí até ia te perguntar, você acha que, assim, essa violência aumentou ou a consciência e a notificação que cresceram? Eu acho que ambos. Vou dizer o porquê. Por que que o criminoso migrou pra internet? Teve um boom, né? De crimes cibernéticos a partir de 2016. Primeiro, facilidade dele se anonimizar. Se ele se esconder, ele pode criar qualquer perfil, né? Então, ele cria um perfil falso, um perfil de criança, de menino, de menina. Enfim, ele esconde a conexão dele pra tentar se furtar a atuação da polícia. Ele estuda o perfil da vítima pela internet. Por quê? Porque as vítimas, pais e crianças, se expõem demais na internet. E esse é um dos grandes motivos. Essa super exposição, né? Então, coloca dados pessoais, coloca onde mora, onde estuda, onde frequenta, onde trabalha. Fotos das mais variadas expulsivos, check-in a isso, check-in naquilo. E o criminoso estuda esse perfil pra se aproximar dessa criança. Ele, inclusive, utiliza os dados dos pais pra ameaçar as crianças. Eu sei onde seu pai trabalha. E a criança nem percebe que estou na internet. Então, assim, as crianças também estão nesse modelo de hiperexposição. Então, a necessidade dos likes, essa necessidade de estar ali se mostrando. Essa cultura de validação, né? Que é alimentada pelo like, pelo número de seguidores. Exatamente. Então, isso tudo provocou esse grande aumento. Outra coisa, o uso de celulares, principalmente, por crianças cada vez mais novas. 6, 7, 8 anos de idade, a criança com o celular, utilizando de forma desvigiada, sem nenhuma educação digital. Isso é muito difícil. Ela não tem a malícia do que pode acontecer. Ela não tem a malícia. E eu vejo isso na nossa atuação diariamente. O criminoso, usando um perfil falso, ele, com 5 ou 6 frases, ele já ganha a confiança da vítima e consegue uma imagem íntima dessa vítima pra ele começar a ameaçá-la. Então, vou dar um exemplo simples. O criminoso era de uma agência de modelos, fake, falsa, falou, você gosta de... Estudou o perfil da vítima, da criança, da menina, no caso. Você gosta de moda. Ah, eu adoro moda, é meu sonho. Você quer ganhar um jantar com a Gisele Bündchen? Quero. Ela acreditou na mesma hora. Então, você vai ter que fazer isso, postar a imagem assim. Aí, ele vai ganhando confiança e vai fazendo cada vez mais que ela produza imagens que a gente chama de pornografia infantil, que é um termo também inadequado. A Luciana falou nos termos inadequados, porque pornografia pressupõe consentimento também, diversão, e não é o caso da criança, do adolescente. é abuso sexual, é violência, é exploração. Então, assim, vai desde agências de modelo, escolinhas de futebol, atrizes famosas. Então, eles conseguem, por meio dessa hiperexposição, estudar os perfis de pais e crianças e ir pescando as vítimas. Por que eu digo que o crime cibernético relacionado a abuso sexual e futebol pode ser muito pior? Esse indivíduo tem 300 vítimas. Ele consegue atingir um número de vítimas muito grande e não tem fronteira. É no Brasil, fora do Brasil, enfim. Exatamente. É muito pernicioso. É muito pernicioso. E é uma questão, eu tenho uma filha de sete anos e meio e é muito tentador, né, a gente deixar na tela, porque às vezes você está naquela correria, com aquela agenda cheia do dia e, ah, mas eu vou pôr no aplicativo Kids, né, e é importante, assim, eu me lembro que há alguns anos eu fiz uma reportagem justamente para entender como é que eram os filtros, né, e é muito importante que a gente entenda que eles não são 100% confiáveis, né, muita coisa fica na conta dos pais, dos responsáveis, dos cuidadores, né, e a gente vive num país de muitos analfabetos, de desigualdade, abismal, e, portanto, não dá para esperar que essas pessoas que mal sabem ler e escrever, sabem o básico, tenham discernimento para preencher lá as preferências do consumo de conteúdo, então, ainda temos mais essa questão, né, e eu vou aproveitar para usar, pegar um gancho aqui da sua fala, delegada, que é sobre consentimento, né, então, assim, a gente, como sociedade, tem uma tendência a se sensibilizar muito mais quando a gente fala de crianças, né, aí quando chega nos adolescentes que estão ali um pouquinho, né, acima dos 14, mas já desde os 13, 14 anos, existe muito aquela coisa de, ah, mas sabia o que estava fazendo, né, então, de novo, vamos lembrar o país onde a gente vive, né, o mundo onde a gente vive, a desigualdade abismal que existe hoje na nossa sociedade, né, quantas pessoas estão na linha da miséria ou abaixo dela, e o que que move, às vezes, é essa exploração sexual de adolescentes, né, daí vou trazer a palavra para você, Luciana, porque eu confesso para você que eu acho esse é um ponto muito, muito delicado nesse combate, que é a coisa de como se o adolescente ou o adolescente estivesse em plena, em pleno uso de suas faculdades mentais, em circunstâncias que pudesse pensar que há escolha de negar ou não, e isso numa situação em que ele, em que ele não esteja atuado de outras formas, né, sob ameaça e tudo mais, queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Lia, isso está falando uma coisa muito importante, mas eu queria só para quem está ouvindo a gente, acho que eu queria fazer uma organização aqui, porque a gente está falando de três coisas diferentes aqui. Sim. Então, a gente está falando de uma coisa que é o estupro vulnerável, que é essa relação, que só é importante dizer que quando eu chamo de estupro, não tem penetração obrigatoriamente, então, é qualquer ato sexual com criança menor de 14 anos e adolescente mais de 14 anos. A outra coisa é a exploração sexual, que eu falei no início, e a outra coisa é essa violência sexual que hoje cresce pela internet. Então, a gente está falando aqui que o guarda-chuva de violência sexual é enorme, mas a gente está abordando aqui três coisas diferentes. E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, quando a gente fala de situação que as pessoas chamam comumente de abuso e que é o estupro vulnerável, você tem abusadores e vítimas de todas as classes sociais. Eu acho que é muito importante porque a gente tem uma falsa impressão de que a violência sexual contra crianças acontece ali na comunidade com alta vulnerabilidade com famílias desestruturadas. Isso não é verdade. Isso não é escolar e clássico. Agora, por que é tão difícil enxergar isso? Porque eu vou dar um outro lado aqui que vocês rapidamente vão entender por quê. Mais de 80% dos crimes são praticados por pessoas conhecidas, próximas das vítimas. a maioria das vezes relações intrafamiliares. Mais de 75% das violências acontecem dentro da residência da vítima. E agora eu vou dizer a coisa talvez mais desconfortável para todo mundo ouvir, mas que eu acho que é muito importante. A violência sexual nem sempre é violenta e nem sempre é dolorosa. E nem sempre é traumatizante num primeiro momento. Porque eu estou falando de crianças que não sabem a Rafaela falou sobre isso. Quer dizer, são crianças que não sabem o que está acontecendo. Você tem abusadores muito habilidosos que não vão perder a sua presa num primeiro momento assustando ela. Então, é um processo de sedução que acontece e a criança não sabe o que está acontecendo. E isso independe de classe social. A exploração sexual, sim, essa tem um recorte de vítimas de maior vulnerabilidade social e abusadores de todas as classes sociais. Não venho falar de caminhoneiro, balseiro, porque são todas as classes sociais dos abusadores. Mas as vítimas têm essa categoria. E em relação à violência virtual, eu diria até que o maior poder aquisitivo aumenta a possibilidade dessa violência em razão dos recursos tecnológicos que essa adolescente tem. Então, também, quando a gente fala de desigualdade social aqui, é preciso entender de que desigualdade é essa que a gente está falando, porque essa é uma questão que atinge todas as classes sociais. E aqui você perguntou para a Dra. Fala sobre o aumento, a maior visibilidade do aumento dos casos. Eu tenho uma leitura sobre isso, que é a seguinte, eu acho que em relação aos abusos e o registro oficial hoje, são mais de quatro crianças ou adolescentes menores de 13 anos estuprados por hora no país. Esse é o dado oficial de registro policial. Vamos ter os novos dados agora, em julho, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. mas este é o dado oficial. Então, quando a gente fala disso, eu acho que a gente está começando como sociedade a denunciar mais. Sair com constrangimento do silêncio familiar, e começando a denunciar. Então, o aumento da violência e abuso, eu acho que ela é, na verdade, um aumento de denúncia e não de casos. Na violência virtual, eu acho que é, de fato, um aumento de casos, porque é uma violência que nasce e começa a aparecer agora mais fortemente, principalmente pós-pandemia. Acho que a Dra. Fala também tem esse dado. A pandemia ajudou isso a acontecer. Mas eu queria pegar um gancho rapidamente aqui para dizer o seguinte, a gente está falando de consentimento e as crianças acham que consentiram. Elas ficam tanto tempo na ignorância, porque as crianças têm duas situações. Quem está em situação de exploração sexual muitas vezes acha que está escolhendo estar nessa situação e a sociedade fala, como você disse, não, é problema dela, não é problema meu, ela que escolheu, ele que escolheu. E as crianças pequenas, elas vivem situações de violência sexual sem entender o que está acontecendo. Então, quando elas descobrem, elas acham que consentiram e têm vergonha e culpa. Como é que a gente quebra isso? Porque a Dra. Rafaela falou muito bem, a gente está falando de quando o crime aconteceu. A gente tem que parar de ser uma sociedade que vai ficar enxugando gelo de crimes que já aconteceram para fazer prevenção. É possível fazer prevenção? É. Nós do Instituto Liberta lançamos uma campanha este ano que é a natura de um manifesto. Convido todos que estão assistindo a gente aqui que entrem no site do Instituto, vão lá, manifesto. O manifesto é de pessoas que apoiam o direito de crianças e adolescentes terem informação e educação para a prevenção da violência sexual. Gente, violência sexual não é uma coisa óbvia. Se a criança não for ensinada, ela não sabe. Exato. Tem que ser uma sociedade que... Porque você falou, ah, os pais podem controlar, às vezes não sabem controlar. Ninguém tem presente presente aqui. Na sua casa controla, na casa do amizinho não, na escola não. Exato. Porque o seu filho ou a sua filha não foi instrumentalizado para se defender. Não, é o que você fazia. E a educação, nesse sentido, de conhecer as partes íntimas, os toques inapropriados, ela pode começar desde relativamente muito cedo, a partir ali dos cinco anos, se não me engano. E, de novo, é muita limitação intelectual, com o perdão do palavreado, é ignorância a gente confundir a educação sexual com ensinar ou estimular a criança ou adolescente a ter vida sexual. Isso é muito importante. A gente passou por um período em que estamos, talvez, chegando num ambiente melhor de diálogo, de escuta, mas passamos por um período em que essa foi uma enorme discussão feita de forma muito equivocada e esse equívoco tem consequências catastróficas, né? Então, enfim, acho que eu descortei um pouco, Rafa, pode tomar a palavra, mas só para colocar essa parte, porque, enfim, parece que é uma coisa distante para quem tem filhos pequenos, mas não. A gente tem estudos, tem estatísticas, tem materiais muito bem feitos, tem a sua atuação de institutos, de organizações, então essa parte é de fato fundamental, porque aqui, como você falou, Luciana, a gente está até falando num panorama mais amplo, que é do abuso e da violência sexual. Eu acho que só queria, assim, trazer de volta, só depois, Rafa, por favor, Fábio, o que você ia colocar, mas só trazer o tema da exploração como trabalho infantil, porque daí sim, eu acho que a gente tem um recorte maior de classe, digamos assim. Pode falar, obrigada. Só complementando o que a Luciana falou, brilhantemente, eu acho que a educação sexual, qualquer nome que se queira dar isso, é fundamental. Há diversos estudos de que as crianças, adolescentes, que têm essa educação, têm relações sexuais com a idade mais adiantada, não engravidam, enfim, é muito evidente isso, quando se estuda isso. E eu faço a reflexão também de que os pais precisam também se educar. Vou dizer um exemplo, acontece muito no nosso dia a dia, pais que postam imagens dos seus filhos, tomando banho na piscina, luz, às vezes, um bebê, alguma coisa, quer meu filho é lindo, aquela coisa toda, empolgação, naquela empolgação, perfil aberto, e essas imagens vão parar em grupos de abusadores sexuais no mundo inteiro e não saem mais. Então, a gente tem que ter também, nós, pais, mães, enfim, essa sabedoria de não expor os nossos filhos. Isso até é acontecido demais. E a gente é um exemplo para os nossos filhos. Se a gente faz isso, os filhos vão fazer o mesmo. E outra coisa, além da educação sexual, que eu acho fundamental, é a educação digital. Porque a internet não é vilã. A internet é fantástica, é excelente, mas é o mau uso da internet que provoca todo esse problema. Principalmente nos crimes relacionados a abuso sexual e infantil na internet. Eu queria colocar só essa parte aí. Lembrando, delegada, que nós somos a primeira geração a precisar aprender a lidar com a internet. Então, está tudo bem. A gente também está aprendendo. Nossos filhos, que são os nativos digitais, nasceram com a internet já existindo, mas isso não significa também que eles vêm preparados para isso. A gente teve uma live há alguns meses sobre, inclusive, o trabalho de crianças em redes sociais, em meios digitais. E nós falamos muito também da dificuldade das escolas lidarem com isso. Então, enfim, sabemos que é um desafio. Eu brinco que, assim, na minha época, a conversa é difícil o que a minha mãe, difícil o que a minha mãe precisou ter comigo era sobre menstruação, outras questões, assim, que eram mais tabus. E hoje, essa também é uma conversa difícil, porque a gente fica muito tempo em celular e usando internet. Então, enfim, também estamos aprendendo, mas precisamos acelerar o passo e também há muitos materiais. Enfim, essa live, para quem chegou agora ou está assistindo pela primeira vez, depois ela vira uma matéria nos veículos da Condenaste, na Vogue, e nos outros todos que eu citei. E, dessa vez, a gente até vai trazer algumas indicações de literatura, de organizações, porque o Instituto Liberta, por exemplo, também tem muito conteúdo, né, Luciana, que possa auxiliar aí nós pais, nós cuidadores, porque isso também não é uma tarefa só dos pais, como vocês disseram, as crianças frequentam outros ambientes, enfim. Rafa, você ia trazer mais alguma coisa na sua fala? É, o último ponto, eu falo demais, você me corta, Lia. Eu seguramente não. Porque esse tema... Vocês me cortam porque vocês são as convidadas. A Luciana falou, é tão rico de informação, são tantas coisas para se falar nesse tema que a gente ficaria horas, né, dias falando sobre isso. Eu tenho um grande prazer de falar sobre isso e de combater esse tipo de criminalidade. Mas, assim, a gente, os pais, falando um pouquinho deles ainda, precisam entender que se quer ter o controle do seu filho, os pais querem ter o controle do seu filho. No mundo físico, ah, você está saindo para onde? Com quem? Vai para a festa e tal? Mas o ciberético não. Por quê? E eu vou pegar um gancho que a Lia falou. Tempo. As pessoas hoje, pais e mães, não estão gastando tempo com seus filhos. Estão gastando tempo para trabalhar e sem julgamentos aqui. para trabalhar, para fazer outras coisas. Mas isso está causando esse aumento também de criminalidade. Por quê? Você sabe com quais redes que seu filho acessa? Com quem que ele conversa? Quem ele aceita? Quem ele não aceita? O que ele está buscando na internet? Uma coisa muito relevante, e a Luciana, vamos ver se a Luciana concorda comigo, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde mental atual das crianças e adolescentes. Eu digo isso por quê? A gente se preocupa muito com os nossos filhos como vítimas. Agora, será que as pessoas se preocupam dos nossos filhos como autores? Recentemente, tivemos várias operações dentro de abusadores, abusadores, eu chamo sempre abusadores, que se utilizavam de um aplicativo chamado Discord para angariar vítimas, ameaçá-las e produzir material de abuso, material de extrema violência, de automutilação, de maus-tratos animais, até passou uma reportagem no Fantástico, e a maioria dos autores eram adolescentes. Que tipo de adolescente é esse? O que esse adolescente passou para chegar nesse ponto? Eu acho que a gente também tem que se preocupar que os nossos filhos não sejam autores, não sejam abusadores. Exatamente. Eu já vou te responder sobre a questão da OIT, da Convenção 8.2 da OIT, que trata a exploração sexual como das piores formas de trabalho. Mas eu não posso. Isso aqui é uma prestação de serviço muito importante. Eu tenho que pegar o gancho da Dra. Rafaela para dizer o seguinte, gente, os pais têm que de verdade se educar, como está sendo dito aqui. E uma das questões que eu quero chamar a atenção, também pegando o gancho de que adolescente é esse que está nascendo agora nessas redes, que é a questão da pornografia, gente. A gente não é da geração da pornografia na internet. A pornografia sempre existiu, mas a pornografia, com este acesso que as crianças têm hoje, veja, qualquer criança e adolescente acessa a internet e acessa os sites pornográficos que são gratuitos. Eles são gratuitos e disponíveis propositadamente para crianças e adolescentes, porque a pornografia, ela tem um mecanismo que, com o álcool e drogas, tem uma descada de dopamina em quem assiste que fica viciado. Então, veja, a gente tem crianças e adolescentes, hoje, viciadas em pornografia. O que significa isso, Luciana? Não é nenhum discurso moralista aqui, gente, mas a verdade é o seguinte, alguém quer que o filho aprenda a se relacionar sexualmente a partir da pornografia? Eu vou contar um caso aqui muito rápido, também nessa linha de que adolescentes são esses. Eu fui procurada pela Rede Globo outro dia para dar um... Outro dia já faz algum tempo, mas é o seguinte, tinha acontecido aqui numa escola municipal, São Paulo, um caso em que três adolescentes de 15 e 16 anos tinham sido presos, presos, em medida nacional, porque tinham estuprado três colegas de... colegas de sala. Como é que esses estupros aconteciam? Eles chamavam as meninas para ir para casa, matar a aula, as meninas ficavam lá, bebiam, não sei o que conclusão, um começava a ter relação com a menina, outro, da vinha a outro, da vinha a outra. Como é que a escola descobriu isso? Porque uma das meninas, olha o nível de situação que a gente tem hoje, uma das meninas foi denunciar para o diretor que ela estava sendo vítima, sabe do quê? De bullying. Sabe por quê? Porque as imagens dela sendo estupradas estavam rodando na escola. O problema para ela não era o estupro, porque ela não tinha essa relação, essa noção dessa violência, e era o bullying. E quando o repórter veio me perguntar, Lia, ele falou assim, o que a senhora acha, não sei o que, porque eles estão presos agora e tal. Eu falei, eu tenho muita pena desses adolescentes, todos eles, das vítimas e dos meninos. Sabe por quê? Porque ninguém, nós somos os adultos responsáveis que estamos nos omitindo. E eles estão aprendendo a ter este tipo de relação sexual e a filmar este tipo de relação sexual. Então, eu vou dizer uma coisa, nós somos uma sociedade irresponsável. nós estamos sendo irresponsáveis. Eu sou uma mãe que trabalha também, estou cheia de coisa para fazer e tal, meus filhos já estão grandes e por isso que a gente está com esse movimento que, para além da responsabilidade dos pais, a escola, gente, é esse espaço de educação, é esse espaço importante de formação. Vamos quebrar esse tabu. A gente está falando de prevenção à violência sexual com crianças pequenas e de sexualidade saudável com jovens, gente. É nossa responsabilidade. Exato, Luciana, porque assim, gente, terão vida sexual. Essa é a primeira parte, né? Para alguns pais pode ser difícil encarar essa parte, né? Mas assim, foi assim que os nossos filhos foram feitos. Enfim, então assim, terão vida sexual e a gente espera que seja saudável, porque isso faz parte também, né? Da nossa existência. E sim, a escola, além de tudo, é um lugar em que muitas, acho que a enorme maioria das crianças e adolescentes passam muito tempo, muito mais tempo que na casa. Então sim, a escola é uma aliada. Nós tivemos algumas perguntas aqui, o meu até li depois de um amigo que está assistindo que é pai, sobre indicação de leitura e cartilhas. Eu até vou adiantar duas que eu usei com a minha filha a partir dos cinco anos, que é o livro Pipo e Fifi, que eu acho que é muito conhecido, né? E o outro que é A Mão Boa e a Mão Boa, né? Então a gente está tendo aqui algumas perguntas sobre isso, por onde começar a abordagem, né? Então eu acho que com crianças principalmente, né? Que é por onde deve começar efetivamente, porque eles mesmos vão passar por um processo de explorar o corpo, de entender, né? Eu acho que a leitura é o mais indicado, né? A forma mais fácil de a gente começar a abordar. Agora, virando um pouco para o lado, ah, e tem uma outra pergunta assim, pedindo para a live ficar gravada, ela fica gravada, fica gravada aqui em vogue, nos canais do MPT, do Ministério Público do Trabalho, dos demais veículos, a gente fala isso mais para o final também, porque por incrível que pareça, a gente já tem 40 minutos de conversa, gente. Isso é uma conversa difícil, delicada, mas que a gente está tentando trazer aqui do jeito mais agradável e de forma a conscientizar, porque realmente isso é um problema de todo mundo, está dentro da nossa casa, está na sociedade que a gente vive. mas aí voltando um pouco para a parte da exploração sexual como trabalho infantil, eu queria te ouvir, Rafa, sobre isso, o que a gente tem, você trouxe aí alguns números, a gente falou das rodovias, mas a gente sabe que o turismo sexual é um ambiente, o Brasil é muito famoso, infelizmente, por isso. queria que você falasse um pouco mais sobre esta parte, Rafa, porque daí eu acho que a gente está falando de famílias numa situação de muita vulnerabilidade econômica, de crianças e adolescentes num lugar de muita vulnerabilidade social, então acho que é um outro contexto em que a discussão de como conscientizar, não é que ela vem depois, mas acho que um buraco é mais embaixo, digamos assim. Lia, eu vou deixar essa questão para a Lu, por quê? A minha especialidade é na Polícia Federal a gente tem uma divisão bem específica de combate a crimes cibernéticos relacionados a abuso sexual infantil, ao combate ao trabalho escravo, enfim, ao tráfico de pessoas, que é outra área, não é a minha, então vou deixar para a Lu, que a Lu está se coçando ali que eu já vi para falar, eu já percebi, Lu, por favor, faça as vezes, E é sempre um prazer ter ouvido você, Luciana, fala à vontade. Eu adoro quando a gente tem um jogralzinho, assim, que uma vai complementando a outra, assim, é muito bom, né? E todo mundo quer falar porque a gente tem muito para falar, acho que tem muita coisa, como a Rafaela falou, a gente tem, esse assunto podia durar horas, horas, mas vamos lá. A questão da exploração sexual, eu brinquei aqui quando estava falando turismo sexual, que também é um termo que não se deve usar, porque não existe turismo sexual, são coisas que parecem mimimi, sabe? Mas que não são, porque na verdade, o termo que a gente usa e a gente tem que se reeducar, eu me reeduquei com muita coisa, eu era uma pessoa que antes trabalha isso, falava de prostituição infantil e nunca me pareceu errado com o projeto infantil, não é? Quando eu fui estudar a questão, a gente, o Liberta existe há seis anos, quando eu fui estudar a questão é que eu entendi, bom, qual é o sentido de não usar certos termos, mas enfim, a questão dessa relação que o Brasil, quando trabalha com a exploração sexual, imediatamente, vem à mente, essa relação do estrangeiro que vai para a praia, para o norte, nordeste, explorar sexualmente as meninas e os meninos. A verdade é que essa é uma fatia muito pequenininha da exploração sexual no Brasil. A gente trata isso como algo que é a parte visível do iceberg, quase isso. Mas se você for fazer uma parte da exploração sexual, eu diria que essa é uma parte pequena da exploração. A exploração, ela é muito mais cotidiana. Se você for para o centro, eu vou dar um exemplo aqui concreto, que é o Terminal de Cargas Fernão Dias aqui, ou o CEA GESP. você tem leilão de virgem até hoje. Você tem mães retirando a filha da escola, a gente faz muita parceria com a educação do estado de São Paulo, mãe que chega na escola para tirar do que o homem dela chegou no Terminal de Cargas. Então, a menina tem 13 anos e ela é retirada da sala de aula pela mãe. Então, a gente está falando de uma relação muito cotidiana. E aqui, como a gente estava dizendo, a convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, ela trata a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil. Uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Porque eu falei, como é que a gente pode considerar trabalho ou exploração sexual? No começo, eu sofri um pouco. Hoje, eu sei que é uma vantagem, porque o Ministério Público do Trabalho está conseguindo fazer um trabalho belíssimo de enfrentamento a essa violência pegando no bolso dos exploradores. Exatamente. Você consegue uma condenação criminal, mas você consegue uma condenação. E aqui, por que é tão difícil a condenação criminal? Por que é tão difícil o número de denúncias? Por que entra uma questão, sim, de gênero? Por que entra a lógica de meninas mais velhas, com 15, 14, 15 anos, e uma sociedade que culpabiliza essas meninas pelo lugar que elas estão? Vou dar um outro dado que está conectado a toda essa lógica de violência sexual, que é o seguinte, nós somos o quinto país com maior índice de casamento infantil. Nós temos índices inaceitáveis de casamento infantil. Qual é a conexão de abuso, exploração, casamento infantil? Muitas vezes, o casamento, ele é disfarçado de exploração. É a família que dá a menina para o cara e tem alguma coisa em troca. inclusive garantir a segurança toda da família, a segurança financeira, que foi algo que também aconteceu bastante na pandemia, né, Luciana? Exatamente. Então, a exploração... E o abuso? Por que o abuso? Porque é o seguinte, a menina que é abusada dentro de casa, a maioria dos abusos são dentro de casa, pelo pai, padrasto, ela quer sair de casa e ela sai para uma outra relação abusiva, que é normalmente com um homem mais velho que a tira de casa. Então, veja que a gente tem que olhar muito seriamente como sociedade para todas essas questões e entender que esta menina e este menino, porque também tem aumentado a exploração sexual de meninos, são nossa responsabilidade pelo menos até os 18 anos, porque foi isso que nós como sociedade decidimos e colocamos na lei. Se a gente acha que não é, vamos mudar a lei. Mas hoje é e ninguém pode se calar frente a uma situação de violência sexual. Eu vou dar só mais um dado para encerrar minha fala aqui, porque é o seguinte, são mais de 20 mil meninas no Brasil com menos de 14 anos que dão à luz todo ano. Menos de 14 anos. Isso do que é registrado, porque muito não é registrado. Pesquisa do IBGE mostra que mães adolescentes, 6 entre 10 não estudam nem trabalham e que 30% é a chance da menina engravidar novamente. Exatamente. Repetir esse ciclo, né? Com essa violência, com tudo isso, é um ciclo de violência que não se fecha. Então, quando você fala de violência contra a mulher, sim, é muito importante falar, mas a gente tem que entender onde essa violência começa. E é muito mais fácil empoderar uma menina de 10 anos do que uma mulher de 30. A gente precisa voltar o nosso olhar para a proteção de meninas. Gente, estamos indo para 48 minutos de conversa. A gente, infelizmente, não tem muito mais tempo, mas queria, por fim, trazer aqui, Luciana, como é a atuação do Instituto Liberta para você nos explicar, né? Você falou do manifesto que a gente pode assinar. Eu vou falar aqui, Rafa, de como são, quais são os canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho, mas eu queria que você trouxesse, vocês duas, na verdade, trouxessem mais essas falas, né? De quais são os, assim, se você que está assistindo não sabe por onde ir, né? Então, enfim, lê a matéria, vê a informação, mas não sabe o que fazer. Eu queria que você falasse da atuação de institutos como o Liberta. Vou falar bem rapidinho. Nós somos um instituto de conscientização. O nosso objetivo é primeiro fazer o Brasil falar sobre esse assunto. A gente tem que botar esse bode na sala, né? Mais quatro meninas de menos de três anos estupradas por hora é um dado inadmissível e a ponta do iceberg, porque isso é só 10% do que é denunciado segundo pesquisas. Então, a gente tem que falar sobre essa violência que tem consequências gigantes. Muito bem. O Instituto Liberta, eu vou falar rápido porque eu sei que precisa acabar, mas eu ia convidar as violas para entrarem no site do Instituto. Por quê? Porque lá, respondendo ao seu amigo que perguntou como conversar com crianças, né? A gente tem uma bíblia no nosso site que é Como Falar. E a gente fez uma curadoria de materiais, filmes do Canal Futura, que são muito lindos, incríveis, livros, tem o Pipo e Fifi lá, tem o Não Me Toca, Seu Boboca, tem um monte de livrinho legal com as idades adequadas. Então, meu filho tem 5, 6 anos, qual é o livro que eu tenho que buscar? Meu filho é adolescente, qual é a conversa que eu tenho que fazer? Então, a gente tem essa indicação no site. Então, entre lá, só não deixe de falar com seus filhos. É a única coisa que você não pode fazer. E não deixe de assinar o manifesto. É a segunda coisa que você não pode fazer. A gente vai brigar pela política pública de implementação. Só para... Já é lei, tá? Eu não estou brigando, eu não estou inventando nada. A lei que obriga as escolas a falarem já existe. Só não existe a política da educação para a prevenção. E é para isso que a gente vai brigar. E muito obrigada. Imagina, Luciana, eu te agradeço demais. Eu te falei, sou muito sua fã, sei da sua história e acho muito grandioso que você tenha transformado a sua experiência no Instituto. E a doutora Rafa quer completar? Bom, eu quero dizer que para mim, para nós da polícia, o mais importante é, fale, confie no nosso trabalho. A gente vai atuar. A Polícia Federal resgatou de 2022 para cá 344 vítimas de abuso sexual infantil. Realizou mais de 400 prisões. A gente está do lado de vocês. Isso que eu quero que fique na cabeça das pessoas. Ah, e como é que eu procuro? Você tem inúmeras formas. Tanto por meio das polícias civis, a gente tem feito essa cooperação policial interna entre Polícia Federal e Polícia Civil. A gente acha isso muito importante. Como fazer as metodologias de trabalho, como atuar de maneira, sabe, bastante séria. Tem funcionado. Então, você tem ouvidoria das polícias. Você tem o Disque 100. Você tem... E o Disque 100 é um canal que você tem várias formas de fazer as denúncias, né? Não só pelo telefone de celular, pelo aplicativo. Tem o aplicativo do MPT Tadal. Exatamente. Tem ouvidoria da Polícia Federal. Então, assim, o que a gente... O que eu quero que o recado que precisa ficar bem claro é fale. Quebre o ciclo do silêncio. Não tenha vergonha. Porque é o que eu falo. Às vezes a gente vai... Nem medo, né, doutora? Porque tem muitos meios de denunciar de forma anônima. Isso. Isso é uma garantia. As denúncias são anônimas e isso não vai fazer que exista uma atuação mais desconfiada porque a denúncia é anônima. Eu sei que parece uma coisa óbvia de se dizer, mas é muito importante reforçar. É, e eu digo... Acontece muito conosco. A gente consegue localizar uma vítima. E chega nessa vítima... A gente não consegue localizar o autor, mas consegue localizar a vítima. Chega nessa vítima... O que que acontece? A pessoa fala assim... Ah, eu apaguei tudo. Não tem mais nada. E eu sempre digo... Isso que você tá fazendo... Eu sei que você tá com medo. Eu sei que você tá com receio. Com vergonha. Mas isso alimenta com que essa pessoa faça outras vítimas. Então, assim... Tenha coragem. A gente resguarda essas pessoas. A gente não expõe as pessoas. Então, fale. Procure. Estamos à disposição. E a Polícia Federal trata isso de forma muito séria. Obrigada, doutora. Bom, vou agradecer... Agradeço mais uma vez você e a Luciana pela participação. Agradeço ao Ministério Público do Trabalho pela confiança neste trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de dez meses, que inclusive está quase chegando ao fim. A doutora Ana Maria, que é uma procuradora que já virou amiga, estava aqui nos perguntando se a gente falou da diferença entre exploração e abuso. Falamos. A Ana está lá no começo da live. Tem que assistir inteira. E, enfim... E queria deixar aqui... A Rafa falou, né? Sobre a coragem de denunciar. Que a gente também tem a coragem de abordar esse assunto com os nossos filhos de novo, mais uma vez. Porque essa é uma conversa difícil, mas necessária. e que muitos não conseguirão ter, né? Então, talvez se a gente estiver com os nossos filhos e eles repassarem, eles serem multiplicadores dessa informação, já é de grande ajuda. Já nos tornamos também neste quadrado aliados, né? A gente falou muito dos aliados na live sobre a importância da educação antirracista, né? A gente fala muito quando pensa nas questões de gênero, né? De desigualdade de gênero. Mas também, neste quadrado, a gente precisa ser aliado. Então, enfim, deixo um convite para que vocês espalhem essa notícia, espalhem esse conteúdo, falem com seus filhos. No próximo dia 30 de maio, semana que vem, a gente tem uma outra conversa sobre trabalho infantil e tráfico de drogas. Em junho, teremos mais duas conversas, né? E espero, será um ano de campanha a gente vai ter terminado, e espero que quando a gente olhe para esses materiais daqui a um tempo, a gente tenha perspectivas melhores para conversar, né? E isso só vai acontecer, de novo, com uma atuação conjunta em sociedade, não só do Ministério Público do Trabalho, de gente como a doutora Rafaela, de gente como a Luciana Temer, com o Instituto, e pessoalmente, porque a Luciana sempre foi, né, uma grande aliada para mudar essa realidade, mas de todos nós. E é isso, gente. Boa noite, obrigada de novo, e leiam a matéria também depois. Tchauzinho.